Música Essa posse ao supermercado já há 5 anos que a gente... Há mais tempo, mas há 5 anos que a gente vem trabalhando mais forte. E há um ano e meio, dois anos, é que a gente começou a trabalhar ainda mais separando produtos, os importados dos nacionais, fazendo bônus para facilitar para o cliente que gosta de experimentar esse produto e gosta de levar. E assim, é um mercado para nós desde o começo, porque no começo foi um caminho nosso. A gente acreditou que ninguém tinha e foi um diferencial. Quando a gente é menor, quando nós somos menores, a gente achou um caminho diferente. Hoje todo mundo tem, tenta ter, porque não é fácil trabalhar com importados. Por quê? Você compra muito, dos muitos que você tem, alguns continuam e outros não, né? É, sim. Mas vende muito, muito bem. E o que é legal dele, as pessoas trazem muita novidade. Tanto o nosso mercado hoje, o Bright, ele é conhecido como novidade. E tem tudo. Porque a gente procura muita coisa diferente, muita coisa. E tem coisas que consumam e tem coisas que pagam, né? Esse investimento foi uma aposta do supermercado. Após a aposta do supermercado, sim. Aí veio o cliente procurando, quer dizer, encontrando aqueles produtos, vendo produtos diferentes, sim. Aí começou, assim, um consumo maior. Mas primeiro foi a aposta do supermercado em ter um setor, assim, diferenciado com produtos importados, né? Americanos, italianos, produtos orientais e etc. Então são coisas que a gente ainda, ainda estamos, assim, no meio. Vamos melhorar muito mais esse setor. As pessoas não perguntam um país, assim, pra comprar, na verdade, né? Na moda hoje é sem glúten, sem lactose, uma geração de saúde, assim, peraí. Mas de país ninguém pergunta, assim, se eu falar assim pra você, ai, pra fazer esse país, não. A pessoa viaja lá fora e vem e pede, assim, mas falar assim perto de um país, não. Mas vem de todo lugar. Estados Unidos, Canadá, Tailândia, né? Francês, tem geleia. Chocolate também vem bastante na França. Suíço. Então, de todo lugar. Italiano, gasmata, chá, inglês. Então, de todo lugar. Tem bastante beleza. Tchau, tchau.